Vamos falar sobre geopolítica mundial, nem abri aqui minhas informações, fui direto para a política nacional, olha só, vamos falar inclusive sobre a política externa de Joe Biden a partir da posse do novo presidente do Irã, né? Ebrahim Raisi tomou posse agora na última semana, tem esse desafio de lidar com sanções americanas, de discutir o acordo internacional sobre o programa nuclear do país, inclusive. O que a gente pode esperar do Irã e dessas relações principalmente com os Estados Unidos? Então, eu estou reunindo elementos, provas, fatos, dados da falência da política externa dos Estados Unidos, de Joe Biden nos seus seis primeiros meses. Eu estou colecionando, como dizem vocês jornalistas, eu estou, fatos e dados. O mais interessante é o que acontece a partir de 5 de agosto, quando toma posse o novo presidente do Irã, doutor Ebrahim Raisi, que a imprensa internacional chama de ultraconservador. É verdade, ele é ultra, só que não é conservador, ele é ultra antiimperialista, ele é ultra antisionista, ele é ultra apoiador da causa palestina. Então, é tudo que o Irã, é tudo que Israel não gosta, né? Então, tomou posse no Irã. E o Irã vive 42 anos sob sanções dos Estados Unidos e não aconteceu nada. Ou seja, é a falência da política de sanções que agora eles tentam, inclusive militarmente, e é outro fato que eu quero deixar claro, é a permanência do sistema e do processo de contenção da República Popular da China. Eles fizeram uma aliança militar no Pacífico, que é onde passam 40% dos navios comerciais mercantes do mundo. Eles fizeram uma aliança chamada Quadre, vem de Quadrilátero. Quadre, né? Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos. Eles querem fechar o cerco ali contra a China no seu próprio mar, o mar do sul da China, que ela tem toda a soberania. Os Estados Unidos hoje insistem em vender armamentos para Taiwan, para Taiwan ofender, provocar, agredir, né? A China continental. Esse é o novo presidente do Irã, que está todo mundo tremendo as pernas, né? Israel, né? Está conseguindo bloquear a volta dos Estados Unidos para o acordo nuclear com o Irã. Que todos os analistas internacionais, eu e muita gente mais conhecida e famosa do que eu, diziam, uma das primeiras coisas que iria acontecer é a volta ao acordo, porque foi assinado por Obama quando ele era vice do Obama. e ele não assina, ele não volta. E está fazendo onda e exigindo aqui e ali mudanças. Bom, você não pode exigir mudanças num acordo que você não faz parte, que você saiu, denunciou. Então volte do jeito que está. Aí lá, como membro, Israel está bloqueando. Pior do que bloqueando, Israel está ameaçando atacar o Irã. Duvido que isso aconteça. Não só duvido, porque, politicamente falando, isso aí vai ser prenúncio de conflitos mundiais, não sei se terceira guerra, mas o Irã chegou a falar em terceira guerra. Não toque no Irã, né? Porque são dois bilhões de muçulmanos. Não pensa porque eles são chiítas, eles são muçulmanos. Um sunita vai ver um irmão dele morto lá no Irã e não vai fazer nada no mundo inteiro? Vai fazer sim. Não é só a sunita que vai fazer cristãos, ateus. Nós vamos sair em defesa do Irã, né? Então acho que, politicamente, Israel não ataca. No entanto, tecnicamente falando, não há como atacar. Se não tiver o apoio dos Estados Unidos, não tem um caça de Israel que consiga, dando a volta, porque ele não pode passar por cima da Síria e do Iraque, porque esses países não permitem, ainda mais para bombardear o irmão, né? Eles têm que dar uma volta muito grande pelo mar Mediterrâneo, passar por cima da Turquia, e não sei se a Turquia permitiria, mas aí não tem combustível para voltar. Então é uma situação técnica inusitada, só com o apoio dos Estados Unidos. Ainda assim, decolando da base da OTAN de Insirlik na Turquia. Erdogan permitirá, mesmo sendo membro da OTAN, ele permitiria aviões da OTAN e deles também, né? Sair de lá para bombardear o vizinho e o irmão Irã muçulmano? Eu tenho muita dúvida. Então, até o momento, eu estou encarando como bravata de Israel. Mas está funcionando a pressão mesmo. Então, ele não suspende as sanções e nenhum país do mundo insiste em bloquear e tentar conter a República Popular da China. Agora, ajudando o Taiwan, que Taiwan é chinês, Taiwan nunca será separado do continente chinês. A China jamais permitirá. A China encara Taiwan como uma província rebelde, né? Mas é um povo só e dois sistemas. Como é Hong Kong, como foi com Macau. A China é assim. E a China vai recuperar Taiwan mais dia, menos dia. E os Estados Unidos venderam, semana passada, 700 milhões de dólares de armas. 40 blindados, tanques, chamados obuzeiros repetitivos, né? Para enfrentar ali na costa uma fictícia invasão da China. Então, é lamentável, no caso de Cuba, ele ainda não votou o que o Obama deixou. Então, é muito lamentável que o presidente, membro de um partido democrata, que tem um passado de direitos humanos, junto com o Jimmy Carter, etc., esteja se dobrando a esta pressão do sionismo, dos cubanos que moram em Miami, chamado gusanos, que são anticastristas, ele está se dobrando também a isso, né? E fazendo uma política internacional, atacando, pressionando o seu maior fornecedor, que é a China, que vende por ano meio trilhão de dólares para os Estados Unidos, né? Então, esse é o cenário internacional. Eu estou produzindo aí um artigo, né? Com muitos dados e fatos, mas a constatação é essa. A falência e a pouca modificação na política externa comparado com os republicanos, né? A gente tem mais cinco minutinhos, hoje a gente vai, eu vi que você estava olhando no relógio, mas a gente tem mais cinco minutinhos, a gente vai até às quatro e cinco, daí eu queria aproveitar esses minutinhos para falar com você, professor, sobre esse posicionamento justamente de Biden. Você acha que tende a mudar essa política externa, ou ele vai insistir como bravata, como você coloca, inclusive, nessa política? E eu queria saber a sua opinião, inclusive, sobre como os Estados Unidos enxergam, nesse momento, o Brasil, dado o medo que possa existir em relação à eleição de Lula em 2022. Existe já essa reflexão nos Estados Unidos? Assim, até a ponto de se posicionar ao lado de Bolsonaro para evitar que isso aconteça? Eu tenho opinião antecipada sobre estes dois pontos. Eu acho que vai haver mudança na política externa. Ele não sustenta, no momento de decadência do império, a curva, sim, está chegando no final. E no momento do fortalecimento de Rússia e China, é improvável que nós continuemos a ver uma política desastrosa dessa, que faz inimigo no mundo inteiro. Então, e se eu reconhecer que é irreversível essa política e que ele vai seguir assim, eu, como dialético, já expliquei isso aqui, a minha posição, se ele mudar de posição, não é porque ele é bonzinho, é porque a força da Rússia e da China venceram. Ou seja, se ele mantiver essa posição e ele não modificar, é um mau sinal para o nosso lado. Significa que nós não estamos conseguindo conter a fúria, o ódio do imperialismo estadunidense. Como eu estou confiando, estou analisando com fatos objetivos, que a Rússia e a China se fortalecem e outros campos, o povo, o Brasil vai voltar a ser um polo mundial, a Índia vai voltar, é irreversível que ele modifique essa política. Ou seja, que ele volte para o seu quadradinho e fique quietinho lá com os seus aliados. Sobre o Brasil, eu tenho uma opinião antecipada, não sei se isso vai se verificar, o risco dos analistas é de quebrarem a cara e errarem, paciência. Eu acho que ele não vai apoiar o fascista, o Biden, mas pode não apoiar o Lula também. Eu acho que não vai ser do estilo dele dar apoio. Você veja, que surpresa foi a Secretaria de Estado dizer que as eleições no Peru, onde ganhou o marxista-leninista, foram limpas, lisas e um exemplo para a democracia ocidental. Eu fiquei estupefato com uma nota daquela natura. Desmontou a Kate Fujimori, que queria, na onda criada por Aécio, Donald Trump e tal, ela já estava falando lá em fraude. Agora a onda é essa, perdeu é fraude. O Bolsonaro está falando em fraude numa eleição que nem aconteceu ainda, e falou de fraude numa que ele ganhou, olha só a coisa. Então eu acho que é muito difícil ele apoiar o fascismo. Agora você veja só, ele manda o filho para os Estados Unidos encontrar com o Donald Trump. Se o Joe Biden é apoiar o cara desse, precisa ser muito mais atista. Eu sei que política internacional não tem sentimentos, é um jogo de interesse. Mas ninguém tem fígado de... Essa foi demais. Ele foi lá, convidou o Trump para vir para o Brasil. E não convida o presidente dos Estados Unidos para fazer uma visita de Estado para o Brasil. Então a situação, eu tenho estas respostas. Torço para que isso, inclusive, aconteça, porque se não acontecer, a coisa é ruim. E os Estados Unidos apoiando o fascista é ruim para o continente inteiro, e para nós também. Ter um presidente dos Estados Unidos anti-Lula não dá. Quero que o Biden seja igual ao que o Obama foi. Esse aqui é o cara, é o político mais popular do mundo. Então eu estou com esse otimismo nessas duas perguntas que você fez, Thalita. Maravilha! É isso. Professor Legene, sempre muito bom conversar com você. Um beijo enorme e até semana que vem. Beijão, tchau, até. Obrigado.